Um pouquinho sobre como é que está sendo algumas coisas aqui em João Pessoa. Cara, aqui tem umas mania, daí tipo, ah, é muito fofo o sotaque, eu acho bonitinho, né? Mas chega uma hora, às vezes, que tu tá irritada, que eu acho que tu tem muito irritado, sabe aquela pessoa que fica ali na tua frente? Oxe, minha filha, olha esse preço desse aqui, ó, o que que você acha? Devo levar ou não devo? Ô, coisa cara da moleste, aí tu fica, tipo... Aí a pessoa arrasta, arrasta o chinelo o tempo inteiro. O tempo todo era gente arrastando chinelo, e eu só assim, tipo, olhava pro pé da pessoa, eu encarava a pessoa, eu não sei como é que eu não apanhei hoje no mercado. Mas que tava assim, tava, isso ficou quase assim, querida, levanta, levanta esse pé, criatura. Aí é assim, né? A gente não vai sozinha no mercado, tem nem com quem rir, nem com quem debochar. Ficar falando alto, assim, né, pra outra pessoa... Sabe o que é que me assusta? Não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Eu tô revoltado com essa criatura, a esposa do jogador aí do Botafogo da Paraíba. Não merece nem ser mencionada. Falando do sotaque, falando do arrastado da chinela, primeiro, minha querida, onde era que você tava? Porque não é o povo todo que fica arrastando, o povo arrasta a chinela de maneira não generalizada nos quatro cantos do mundo. Capitou a mensagem? Agora sim, o que muito me assusta... Aliás, me surpreende. Aliás, vindo dessa criatura, nada me faz a não ser refletir. É que... O dinheiro do povo que arrasta a chinela e que tem um sotaque estranho arrastado, é o que sustenta o seu marido aqui em João Pessoa. Engraçado. Pra sustentar o seu luxo. Aliás, eu acho que nem tá sustentando direito, minha filha, porque você tá um pouquinho descuidada, né? É... O dinheiro daqui da Paraíba serve. Agora, pra gente trocar uma ideia, falar, ser simpático, discutir preço... A gente não presta, né? Irrita. Minha querida, eu espero profundamente que o Botafogo aqui da Paraíba... Tome providência. Sabe por quê? Porque é uma coisa dessa aí inadmissível. Se fosse um nordestino... Falando do seu sotaque... Você ia achar bom? Ela alegou estar de TPM. Minha filha... Se todo mundo que tivesse TPM fosse falar o que pensa... Com essa prepotência... Porque você tem o direito em você pensar o que você quiser. Agora, cuidado com as palavras. Elas têm uma reverberação que podem destruir uma nação. Já não basta o ódio criado entre as nações. Você só faz piorar a situação com a sua arrogância, com a sua prepotência e com a sua deselegância. Eu espero que você pegue suas chinelas e volte do buraco de onde você nunca deveria ter saído. E quem concorda com ela, arruma a mala aí, pega o Guanabara e vá junto. Povo véio sem noção. Eu tô mentindo?